Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você personalizar o assistente Touch aqui do seu aparelho. Caso você queira mudar aqui, colocar algum atalho, queira tirar algum desses, ou aumentar, colocar mais. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer isso. Então, bora lá para mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, você vem aqui nos ajustes do seu aparelho, nesse app aqui de ajustes. E ao chegar aqui nas configurações, você vai descer e vem aqui na opção acessibilidade. Dá um clique. E aqui você vem na opção, galera, tamanho, quer dizer pessoal, toque, ok? Vem aqui nessa opção toque, dá um clique. Assistente Touch aqui, dá um clique. E aqui você tem a opção, galera, de você personalizar o menu principal, certo? Aqui, para você ativar ele, né? Você ativa, está aqui, ó. E aí você consegue estar aqui, galera, em personalizar o menu principal, você consegue estar configurando aqui, ó. Então, vamos clicar. E olha só, aqui você consegue diminuir os ícones que aparecem ali, certo? Você consegue diminuir, olha só. E aí você consegue aumentar, colocando mais atalhos. Beleza? E aqui, galera, é o seguinte. Isso aqui é bem interessante também, porque você consegue estar personalizando, você consegue adicionar os ícones, ó. Vou colocar 6. Aqui você pode clicar. Ou em cima desse que já está mesmo, tanto faz. Você clica. E aí você pode adicionar um atalho aqui. Eu acho isso interessante, porque às vezes, causa de dar problema no botão aqui do seu aparelho, tanto volume mais como volume menos. E aí você pode colocar, tipo, ó, o meu volume mais não presta, né? Quebrou. E aí você vem aqui, adiciona isso. Esse assistente touch. E você, nos atalhos, você adiciona o botão de volume mais. Então, você consegue aumentar o volume através daqui. Então, aqui, ó, eu vou escolher aumentar volume. Pronto, dou um ok. E ele adicionou o botão aumentar volume, certo? E aí, aqui, galera, eu clicando e vindo agora aumentar volume, ele aumenta o volume do meu aparelho. Como vocês podem ver, ó, ele está aumentando o volume do meu dispositivo, certo? Isso é interessante para isso, como também para outros atalhos, né? Que você pode estar fazendo aqui uma captura de tela, para evitar ficar clicando nos botões. Ou até mesmo, se o botão volume mais não funciona, a captura também não vai funcionar, né? Então, você consegue fazer esse gesto aqui, certo? Como também vários outros aqui, pessoal, você consegue fazer, que é bem interessante. Ajuda bastante, você consegue estar colocando aqui no seu aparelho, ó, captura de tela. Clica em ok. Quer tirar um print? Eu venho aqui. E eu consigo tirar um print da tela do meu dispositivo, certo? É bem interessante. E aqui você consegue estar customizando. Pode colocar até mais atalhos, caso você queira. Então, galera, é basicamente isso. Mostra só como você customizar esse atalho aqui do menu assistente no seu dispositivo, beleza? Então, é isso aí o vídeo de hoje. Caso queira definir, é só clicar aqui e ele volta ao normal. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.